Existem pessoas que necessitam de outra para poder concluir algo. Ela não consegue fazer nada sozinha, ela se acha incapaz. Existe aquele tipo de pessoa que ela está fazendo determinada coisa e conhece uma pessoa na vida dela, ela para de fazer simplesmente porque ela acha que erra. Pô, acho que a pessoa não vai gostar disso. Meu amigo, escute esse papo aqui. Quem para por causa de pessoas, demonstra que nunca teve personalidade própria. Siga em frente, meu amigo. Não pare. A escolha é sua.